Vou te chamar pra treta, novinho vem se envolver Que é quando a gente se pega na tua cama, na tua cama, na tua cama, na tua cama, na minha quebra Eu vou sentando por cima, tu vem represa e tu embaixo Te amo novinho pra treta, que ele quer fazer um amor Novinho, pede, 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 pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou, quer carinho, quer amor Só pede pra mim que eu dou, quer que é ou vai ter que é ou vai ter que é ou Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou, quer carinho, quer amor Só pede pra mim que eu dou, quer que é ou vai ter que é ou Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Vou te chamar pra treta, novinho vem se envolver Que é quando a gente se pega, né? Tua clé, tua clé, tua cama, meu neto, a cama, meu neto Eu vou sentando por cima, tu vem represa e tu embaixo Te chamo novinho pra treta que ele quer fazer um amor Novinho, pede, 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 pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Quer carinho, quer amor? Só pede pra mim que eu dou Quer que é ou vai ter que é ou Vai ter que é ou Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Quer carinho, quer amor? Só pede pra mim que eu dou Quer que é ou vai ter que é ou Novinho, pede pra mim que eu te dou Novinho, pede pra mim que eu te dou Ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau